Ae, K.O. Chegou o boizinho, o psicólogo Só quero um conselho, boy Amigo, tô desesperado Ela me deixou e eu fiquei largado Boizinho, eu não tô aguentando Preciso de um conselho, só ando chorando Ela vivia na frente do paredão E você, caseiro, não era de punição É minha vez de dar o troco com carinho O que eu faço agora vai sim Bebe, enche a cara e entra na bagaceira Batidão a noite inteira, só sofre esse bregadeira Depois de bebo, sobe no paredão Dá um grito bem alto, eu nasci pra curtição Bebe, enche a cara e entra na bagaceira Batidão a noite inteira, só sofre esse bregadeira Depois de bebo, sobe no paredão Dá um grito bem alto, eu nasci pra curtição Amigo, eu tô desesperado Ela me deixou e eu fiquei largado Boizinho, eu não tô aguentando Preciso de um conselho, só ando chorando Ela vivia na frente do paredão E você, caseiro, não era de punição É minha vez de dar o troco com carinho O que eu faço agora vai sim Bebe, enche a cara e entra na bagaceira Batidão a noite inteira, só sofre esse bregadeira Depois de bebo, sobe no paredão Dá um grito bem alto, eu nasci pra curtição Bebe, enche a cara e entra na bagaceira Batidão a noite inteira, só sofre esse bregadeira Depois de bebo, sobe no paredão Dá um grito bem alto, eu nasci pra curtição Bebe, enche a cara e entra na bagaceira Batidão a noite inteira, só sofre esse bregadeira Depois de bebo, sobe no paredão Dá um grito bem alto, eu nasci pra curtição Bebe, enche a cara e entra na bagaceira Batidão a noite inteira, só sofre esse bregadeira Depois de bebo, sobe no paredão Dá um grito bem alto, eu nasci pra curtição Por favor, sofre esse bregadeira